Como que o Batistinha é influenciador? Você segue um roteiro, uma pressão? Eu não sou influenciador, eu sou um técnico, um especialista, a gente acaba influenciando, é muito bacana. É uma consequência, né? É uma consequência, então é muito bacana a gente ir em eventos de carro e você ver a garotada mais nova, os caras virem querer tirar foto, conversar, o peso da responsabilidade de ser referência para um cara desse. Então eu recebo muito caro, às vezes, e falo assim, porra Batistinha, você é referência para mim. É muito legal isso. Essa responsabilidade, apesar de ser pesada, a gente não pode agir errado, tem que dar um exemplo bom, mas é muito importante a gente poder passar isso para alguém.